Música Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E lembre-se do que a Palavra de Deus diz, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Música Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele previvirá, 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 previvirá. Breve Jesus voltará. Amém. Amém. Glórias, louvores e aleluias àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Oh, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por você. Por que você está comigo mais uma vez? E eu tenho a honra de estar na sua companhia e melhor ainda é saber que conosco está o nosso Senhor. Porque assim, sempre que o ser humano busca a Deus com sinceridade, o Senhor se manifesta. O Senhor tem prazer de vir ao encontro dos seus filhinhos que o buscam. Está escrito, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Isso está no profeta Jeremias, no capítulo 29. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem, diz o Senhor, de todo o coração. Deus lhe abençoe. Continue buscando a Deus com sinceridade, nesse encontro com o Senhor, que você se resolva consigo mesmo. Que nesse encontro, nessa conexão com o seu Deus, que você se encontre, que você encontre os seus semelhantes, que você tenha uma nova visão das pessoas, da vida, do mundo. É assim mesmo. Quando nós temos o privilégio de viver na companhia do Senhor, nós nos vemos, vemos as pessoas e o mundo com os olhos de Deus. Isto é simplesmente fabuloso. Eu gosto de dizer que nesse encontro com Deus, o ser humano encontra sua origem e sua identidade. É nessa conexão com o nosso Criador que nós compreendemos o sentido, o propósito, a razão da vida. E mais que isso, quando você está ligado a Deus, você olha para o futuro sem medo, porque existe um destino glorioso para aqueles que confiam no Senhor. Graça e paz, bênçãos de Deus sobre você e sobre sua família. E eu tenho um presente que pode abençoar você e abençoar também toda a sua casa. É esta revista aqui, Apocalipse. É, em realidade, um guia de estudos da Bíblia. Se você desejar esse material, é só pedir que a gente manda para você gratuitamente. É um presente da Novo Tempo oferecido a você com muito carinho. E o objetivo, é claro, como você já percebeu aqui, é levar você à compreensão do livro do Apocalipse. É verdade que nesse livro há muitos símbolos, muitos simbolismos, mas quando você estuda o livro do Apocalipse, comparando com outras partes da Bíblia, você tem a compreensão do significado desses símbolos e a mensagem do Apocalipse. A mensagem do Apocalipse torna-se clara diante dos seus olhos, enchendo o seu coração de esperança e certeza de que há vitória em Deus para todo aquele que se coloca nas mãos do Senhor e confia nele. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem de vida e não de morte. Acredite nisso. Estude a Bíblia, estude o livro do Apocalipse. Essa revista pode lhe ajudar nesse objetivo. Você está vendo aí, novotempo.com.br, escola bíblica. Esse é o site para você entrar e se cadastrar para receber a revista. Outra opção é você mandar a mensagem pelo WhatsApp, número 129824444449. Salva esse número e manda a mensagem de texto para a gente dizendo eu quero a revista Apocalipse. Nós vamos mandá-la gratuitamente para você. E o Quarteto Araldos do Rei quer cantar, quer glorificar o nome do Senhor. E apesar de nós estarmos no final do ano, mês de dezembro, mas o título da música já é antecipando aí o que vem pela frente. Ouça agora Araldos do Rei, janeiro. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar Em meus próprios passos caminho pro lar Preciso ser forte Pois muito a quem enfrentar Buscar de joelhos poder para andar São tantos pesares e o mal a rodear Que nada no mundo desvie o meu olhar Meus lábios são Teus São Tuas as minhas mãos Meus pés onde queiras Ali estarão E que ao meu redor Conheçam 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 Deus a quem sirvo E saibam Que vivo Meus dias inteiros Para Ti Para Ti Meus sonhos Meus sonhos Te entreguei Meus bens Meus Meu futuro Meu futuro Para estar Onde São Tuas São Tuas as minhas mãos Meus pés 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 E saibam Que vivo Meus dias inteiros Para Ti Pra ti Essa música faz a gente pensar que nossa vida fala, não é? Fala até mais alto do que nossas palavras Daí a importância do nosso testemunho cristão Precisamos nos colocar nas mãos de Deus Pra que o Espírito Santo santifique a nossa vida Pra que todos aqueles que tiverem contato conosco Que eles não apenas ouçam palavras boas Direcionando-os pra Deus Mas que através do nosso exemplo Eles percebam que de fato vale a pena andar nos caminhos do Senhor Que o Senhor pelo Espírito Santo santifique a sua vida Pra que o seu testemunho cristão Seja efetivo em inspirar a vida de pessoas Motivando-as na direção do Senhor E você já pediu a revista Apocalipse Se você não pediu Aproveite o intervalo que vem na sequência Pra você solicitar O WhatsApp está aí Número 129824444449 Outro ponto importante Duas coisas rapidinho antes do intervalo A primeira é que você pode ter contato conosco Também através das nossas redes sociais Pode ser através do Instagram, por exemplo Arroba a voz da profecia NT E o outro Instagram nosso Arroba Arautos do Rei Oficial Eu sei que já há milhares de pessoas Que nos seguem nessas redes sociais E se você não segue ainda Pode estar com a gente também É um prazer ter a sua companhia Em nossas redes sociais Outro ponto importante Como nós já estamos chegando Ao finalzinho do ano Os nossos próximos dois programas As duas próximas semanas Serão especiais Nós teremos uma mensagem Relacionada ao tema do Natal E outra mensagem apropriada Para a última do ano Ano novo Deus abençoe você Deus abençoe sua casa Vamos para o intervalo agora E na sequência eu volto Para estudarmos juntos a Santa Bíblia Mas é claro que essa mensagem Esse texto Se aplica a toda a igreja de Deus Ao longo da era cristã Como escaparemos nós Se não levarmos a sério Tão grande salvação Salvação que custou A própria vida do Filho de Deus A pergunta é a mesma Como você tem se apegado Ou como você tem reagido As verdades que você tem ouvido Que você tem aprendido Ao longo desse ano Ao longo da sua vida Quem não aceita Quem não aceita Rejeita Mesmo que talvez não Não assuma E não declare Essa sua rejeição Em palavras Mas é assim Quanto ao Evangelho Filho vai Chegou a hora Filho vai Sem mais demora Vai buscar Os meus amados E traz de volta Aqueles por quem você morreu Filho vai Agora basta Se aprovar Já estou de volta com você Esse é o programa A Voz da Profecia E é hora de juntos Nós orarmos a Deus Para em seguida Recebermos a mensagem Que o Senhor preparou Para a gente Nessa hora Eu convido você A pensar em Deus Comigo Pai querido Estamos aqui Senhor E sempre Totalmente carentes Da iluminação Do Espírito Santo Para que nós tenhamos A compreensão correta Da tua santa palavra Por isso humildemente Senhor Pedimos a tua bênção Em nome de Jesus Amém Amém, amém Estamos Nos aproximando De mais um Final de ano E Eu estava esses dias Pensando Quantas oportunidades Ao longo desse ano Deus tem dado a mim E a você De nós o conhecermos De conhecermos A sua palavra E qual tem sido A nossa reação Diante daquilo Que Deus Tem nos revelado Diante da maneira Como o Senhor Tem nos alcançado E nos orientado Vamos à Bíblia Eu convido você Para o texto Que está aqui Na Carta aos Hebreus Carta aos Hebreus Já pertinho Do livro do Apocalipse Capítulo 2 Vou ler inicialmente Os versos 1 a 4 Está escrito assim Por esta razão Importa Que nos apeguemos Com mais firmeza Às verdades Ouvidas Para que delas Jamais Nos desviemos Porque se a palavra Falada por meio De anjos Se tornou firme E toda transgressão Ou desobediência Recebeu justo o castigo Como escaparemos nós Se não levarmos a sério Tão grande salvação Esta tendo sido Anunciada inicialmente Pelo Senhor Depois nos foi confirmada Pelos que a ouviram Também Deus testemunhou Juntamente com eles Por meio de sinais Prodígios Vários milagres E a distribuição Do Espírito Santo Segundo a sua vontade Essa Carta aos Hebreus Ela é anônima Não há no texto Nenhuma referência Ao seu autor No entanto Há muitos estudiosos Eruditos bíblicos Pesquisadores Comentaristas Que creem Por algumas razões De que essa Carta Seja de autoria Do apóstolo Paulo Então eu vou considerar Essa possibilidade Acredita-se que a Carta Foi escrita No ano 63 Da era cristã Paulo estava em Roma Em prisão domiciliar E a razão de sua prisão Não era outra Senão o fato De ser um pregador Do evangelho Um missionário Ele estava em prisão Domiciliar em Roma E ele escreve a princípio Para cristãos judeus Que viviam na própria Cidade de Roma Mas é claro que Essa mensagem Esse texto Se aplica A toda a igreja de Deus Ao longo da era cristã E veja como que o texto Que eu li começa Por esta razão Importa que nos apeguemos Com mais firmeza As verdades ouvidas Para que delas Diz Paulo Nós jamais Nos desviemos A questão é que Quando ele diz assim Importa que nos apeguemos Com mais firmeza As verdades ouvidas A questão é que No capítulo 1 Paulo nos diz assim O capítulo começa assim Antigamente Deus falou Muitas vezes E de muitas maneiras Aos pais Pelos profetas Mas nesses últimos dias Nos falou Pelo filho Então veja O tema Do capítulo 1 Da carta aos hebreus Tem a ver Com a superioridade Do filho de Deus Sobre os anjos E a tônica De Paulo É no sentido De que Deus nos falou No passado Através de anjos E muitas vezes É claro Usando homens também Os profetas Mas agora Como está escrito aqui Deus nos falou Por meio do filho O filho de Deus Que se tornou homem E habitou entre nós Então é por isso Que no capítulo 2 Verso 1 Paulo diz assim Por esta razão Importa que nos Apeguemos Com mais firmeza As verdades ouvidas As verdades aprendidas Porque agora É o próprio Filho de Deus Que tem falado E então ele diz assim Para que nós Dessas verdades Ouvidas Aprendidas Nós jamais nos desviemos E vem a advertência Porque se a palavra Falada por meio de anjos Se tornou firme Fixa Acerta E toda transgressão Ou desobediência Recebeu justo o castigo Como escaparemos Nós Se não levarmos a sério Tão grande salvação Salvação Que custou A própria vida Do filho de Deus Salvação Que tem a ver Com a vida eterna Para todos nós Paulo diz assim A palavra Que foi falada Por meio de anjos Se tornou firme Se tornou certa Toda transgressão E desobediência Recebeu justo o castigo Aqueles que Em ato Deliberado De desobediência Aqueles que erraram De forma consciente Que rejeitaram A mensagem Que eles ouviram Através dos anjos Eles receberam Justo o castigo Eles foram punidos E aí Paulo diz assim Como escaparemos Nós Se não levarmos A sério Tão grande salvação Essa aqui é uma Pergunta retórica A resposta é óbvia Nós não escaparemos Se aqueles que ouviram A mensagem Por meio de anjos E ainda assim Conscientemente Rejeitaram a mensagem Se eles não escaparam Se eles foram punidos Como que nós Escaparemos Nós que temos Tido o privilégio Ainda maior De receber A mensagem De Deus Por meio Do próprio Deus Do seu filho Que se tornou Homem E habitou Entre nós Como escaparemos Se não levarmos A sério Tão grande salvação A pergunta É a mesma Como você tem Se apegado Ou como você tem Reagido As verdades Que você tem Ouvido Que você tem Aprendido Ao longo desse ano Ao longo da sua vida Mais um ano Está se findando Quantas vezes Deus nos falou Esse ano Qual tem sido Sua reação Qual tem sido Sua resposta É interessante Que lendo Os evangelhos A gente vê Que em todos eles Por mais de uma vez Nós notamos Diferentes reações De diferentes pessoas A mensagem Pregada por Cristo E a própria vida De Cristo Por exemplo Mateus capítulo 12 Se você tem a sua Bíblia E quiser acompanhar O texto Mateus capítulo 12 A partir do verso 22 Eu vou ler Mateus 12 Versos 22 a 24 Na minha Bíblia Está escrito assim Então trouxeram a Jesus Um endemoniado Cego e mudo Jesus curou o homem E o homem Passou a falar E a ver E toda a multidão Se admirava E dizia Não seria este Por acaso O filho de Davi? Observe Jesus cura um homem Liberta um homem Endemoniado Que além disso Era cego e mudo E quando as pessoas Vêem o milagre Realizado por Cristo Elas dizem assim Não seria este O filho de Davi? Essa expressão O filho de Davi É uma expressão messiânica Quando eles dizem assim Não seria este O filho de Davi É como se dissessem Não seria este O Messias Que nós aguardávamos O Salvador O libertador prometido O coração das pessoas Se enche de esperança Quando eles veem O milagre Realizado por Cristo Mas veja aqui A reação de outros Verso 24 Mas os fariseus Ouvindo isto Diziam Este não expulsa Demônios Senão pelo poder De Beuzebú O maioral Dos demônios Enquanto o povo Se encanta Fica maravilhado E cheio de esperança Vendo Jesus Como o Messias Prometido Os fariseus Que eram líderes Religiosos Eles dizem assim Este não expulsa Demônios Senão pelo poder De Beuzebú O maioral Dos demônios Você percebe Reações Completamente Diferentes Diante do milagre Realizado pelo Senhor Jesus Cristo Quer ver outro exemplo? Aqui Evangelho escrito por Marcos Capítulo 5 Evangelho de Marcos Capítulo 5 Nos versos 17 E 18 Na minha Bíblia Está escrito assim E começaram A pedir Com insistência Que Jesus Se retirasse Da terra deles Quando Jesus Estava entrando No barco Aquele que antes Estava possuído Pelos demônios Pediu com insistência Que Jesus O deixasse Ficar com ele Só para explicar Um pouquinho O contexto Cristo chegou Num determinado lugar E se encontrou Com um homem Endemoniado Que era Possuído Pelo diabo De tal forma Que ele possuía Assim uma força Sobrenatural Ao ponto de Quebrar correntes Quebrar cadeias E esse homem Totalmente oprimido Pelo diabo Ele vivia Nos sepulcros No cemitério Clamando Se cortando Se machucando Uma situação Terrível Uma cena Deprimente Jesus libertou Esse homem Do poder Do mal E é interessante Que Quando Cristo Vai libertá-lo Do poder Do mal Os próprios Demônios Pedem Que Jesus Os coloque Nos porcos Então A Bíblia diz Que o mal Entra naqueles porcos Numa grande Manada Que está ali E os porcos Caem no despenhadeiro E eles morrem Afogados Eles caem no mar Os donos Dos porcos O povo Da cidade Quando eles Vêm E ficam Cientes Dessa situação Eles é que Dizem Eles pedem Com insistência Que Jesus Se retirasse Da terra Deles Eles não Querem saber De Cristo Mas o homem A quem Jesus Libertou Do mal Está escrito Com insistência Ele pede Que Jesus O deixasse Ficar com ele Mas aí Jesus disse Para o moço Não Você deve Vá para a cidade E testemunhe Para as pessoas O que Deus Fez por você E ele foi Pregar o evangelho Mas observe Uns Querem que Cristo Se retire Do meio deles O outro Que experimentou O milagre Ele quer Seguir com Jesus Durante todo O ministério De Cristo Foi assim Uns Queriam Segui-lo E outros O rejeitavam O desprezavam E até O perseguiam Outro exemplo Está aqui No evangelho De Lucas Capítulo 23 Esse é bem Conhecido Os dois Malfeitores Também chamados De dois ladrões Que foram Crucificados Um à direita E outro À esquerda De Cristo Lucas Capítulo 23 Versos 39 A 42 Um dos Malfeitores Crucificados Blasfemava Contra Jesus Dizendo Você não é o Cristo Salve a si mesmo E a nós também Porém o outro Malfeitou Repreendeu Dizendo Você nem ao menos Teme a Deus Estando sob igual Sentença A nossa punição É justa Porque estamos Recebendo o castigo Que os nossos Atos merecem Mas este Não fez Mal nenhum E acrescentou Jesus Lembre-se de mim Quando você Vier No seu reino Dois homens Crucificados Com Cristo Uma à sua direita E outra à sua esquerda Crucificados Pelo mesmo Crime Condenados Pelo mesmo Crime Eles eram Ladrões Foram Condenados Pelo mesmo Sistema Receberam A mesma Sentença Estavam Rodeados Pela mesma Multidão E estavam À mesma Distância De Cristo Sendo um À direita E outro À esquerda Mais uma Diferença Crucial Um deles Estava Com o coração Totalmente Fechado Para Deus Ele Estava Perto De Cristo Em relação À sua Visão Ao seu Olhar Mas no sentido Espiritual Ele estava Completamente Distante Do Senhor Já o outro Malfeitor Ele estava Com o coração Aberto Para Deus Não havia Nada de bom Na história Daquele ladrão Que devia Ser Lembrado Mas o homem Não poderia Ser esquecido Porque o coração Dele estava Aberto Para Deus E ele Clamou Pela misericórdia Do Senhor Você percebe? Eu posso dizer Que esses dois homens Representam Duas classes De pessoas Que ao longo Da história Se revelam Aqueles que são Sensíveis À voz De Deus A palavra De Deus Ao amor E a graça De Deus E aqueles Que se fecham Completamente Para o Senhor Diante da oportunidade Que lhes é dada Quer ver um outro Exemplo? Agora no Evangelho De João Capítulo 6 Jesus Realizou um milagre No dia anterior Multiplicando Pães e peixes E a Bíblia diz Que então No dia seguinte A esse milagre Uma multidão Ainda maior Estava diante De Jesus E Cristo Se entristece E diz assim Vocês estão aqui Não porque compreenderam A mensagem O sinal Do milagre Que foi feito Mas porque vocês Comeram pães E se fartaram E aí Cristo Faz um poderoso Sermão E ele diz assim Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Quem de mim Se alimenta Por mim Viverá Porém muitas pessoas Não compreenderam A mensagem de Jesus E olha só O que está escrito aqui João Capítulo 6 Eu leio agora Versos 66 A 69 Diante disso Muitos dos seus discípulos O abandonaram E já não andavam Com ele Então Jesus Perguntou aos doze Será que vocês Também querem se retirar? Simão Pedro Respondeu Senhor Para quem iremos? O Senhor tem as palavras Da vida eterna E nós temos crido E conhecido Que o Senhor é O Santo de Deus Quando Cristo prega E muitas pessoas Não entendem Jesus Fica triste Porque vê Que as pessoas O estão abandonando Estão virando as costas Para ele Elas dizem assim Duro é esse discurso Quem pode suportá-lo? E desistiram De seguir Jesus Então o mestre Olha para os seus apóstolos Os discípulos E diz assim Vocês Vocês também Vão me abandonar E Pedro Nessa hora Diz Senhor Para quem Nós iremos? Tu tens as palavras Da vida eterna E nós temos Conhecido e crido Que tu és O Santo de Deus Que declaração linda Você percebe Com tudo isso Que não há neutralidade No campo espiritual E aliás Jesus disse isso Mateus capítulo 12 Verso 30 Quem não é por mim Diz Cristo É contra mim Quem comigo Diz Cristo Não a junta Espalha É isso mesmo Não há neutralidade No campo espiritual Significa que Quem não aceita Rejeita Mesmo que talvez Não assuma E não declare Essa sua rejeição Em palavras Mas é assim Quanto ao Evangelho Quem não aceita Rejeita Não é possível Com relação A questão espiritual Ficar em cima do muro Você já ouviu Essa expressão Ficar em cima do muro Tem uma atitude De neutralidade Eu ouvi até Certa vez Uma historinha Claro Isso é só uma historinha Criada Para ilustrar O ensino A historinha De um indivíduo Que estava em cima De um muro E então Ele Olhou para um lado E viu Que de um lado Lá do muro Estava o diabo E do outro lado Estava Jesus E o moço Estava ali Em cima do muro E de repente Ele ouviu Jesus dizer assim Filho Desça do muro Vem para cá Vem estar comigo Vem E Jesus insistia Filho Vem Eu estou esperando você Desça daí Mas aí ele olhava Para o outro lado Do muro E via o diabo E o diabo Jesus está me chamando Para estar com ele E você Você vai ficar parado aí Não vai me chamar Você não vai dizer Para eu descer do muro E ficar com você E aí o diabo Respondeu assim Não Eu não preciso Chamar você Para vir para cá Sabe por quê? Porque o muro É meu Ou seja Quem está em cima Do muro Já está do lado Do diabo Acredite Meu amigo Minha amiga Não existe Terreno neutro Neutro Quando o assunto É espiritual Por isso que Cristo disse Quem comigo Não a junta Espalha Ou seja Quem não está Conscientemente Comigo Está contra mim Quem comigo Não a junta Espalha Quem não é por mim É contra mim Há alguns anos Eu fui com Um amigo Também pastor Pastor Marcelo Carvalho Nós fomos juntos A um Encontro de Jovens No sul De Minas Gerais O pastor Marcelo Foi chamado Para fazer Algumas palestras Para a juventude E eu fui convidado Para fazer um sermão Fazer uma mensagem Bíblica E nós fomos juntos Aquele evento Lá dos jovens E eu me lembro Que no sábado De manhã O pastor Marcelo Fez uma linda palestra Lá para a juventude E eles amaram O jeito dele Descontraído De apresentar E com um conteúdo Muito bonito Muito atual Muito pertinente Para a nossa juventude E depois que o pastor Marcelo Fez a sua palestra Eu tive a oportunidade De pregar De fazer o sermão Bem Depois conversando Com o pastor Marcelo Após o almoço Ele me disse Assim Gilson Há pouco Eu encontrei ali No No refeitório Lá do Do local Onde nós estávamos No restaurante Ele disse Eu encontrei Um moço Que veio falar Comigo E ele me disse Assim Pastor Muito obrigado Por sua palestra Foi tão boa Tão bonita E depois Ele acrescentou E o sermão Também Que o pastor Gilson Fez Foi muito bom Tocou o meu coração E da juventude E o Marcelo disse Ah que bom Que bom Que você gostou Da minha palestra Da mensagem Do pastor Gilson E ele disse Pastor eu gostei Eu achei tudo Tudo ótimo Tudo lindo Mas Olha o mas Quando vem o mais Aí vem a bagaceira Não é Quando vem o mais Está dizendo assim Agora eu vou falar Outra coisa E o moço disse Assim para o pastor Marcelo Mas pastor É triste saber Que o congresso Que o encontro Aqui da juventude Acaba Amanhã No domingo Meio dia E aí nós vamos Para casa E nada muda Não é pastor Tudo continua Da mesma forma E o pastor Marcelo Disse assim Para ele Como que você quer dizer O que você quer dizer Com isso Que nada muda E ele disse Pastor Quantas vezes Eu já ouvi sermões Palestras E me senti motivado A A ter uma nova vida Uma vida de mais santidade Na presença do Senhor De mais oração Mais estudo da Bíblia Mas eu já ouvi isso Tantas vezes E na hora assim Eu me sinto tocado Como ouvido Mas o senhor sabe Pastor O congresso amanhã Acaba Todo mundo vai para casa E a vida segue Do mesmo jeito Nada muda Acredite Muda sim Se não muda Para melhor Muda para pior Toda vez Que você Ouve uma mensagem Bíblica Uma mensagem Evangélica Você está sendo Aproximado De Deus Ou você está Se afastando Dele Cada vez mais Tudo depende De sua reação Diante da mensagem Que você recebe Você compreende A palavra de Deus Nos salva Ou nos condena Depende de Como nós Reagimos Diante dela As verdades Bíblicas Elas tem como Propósito Nos salvar Nos santificar Nos aproximar De Deus Mas quando Nós Rejeitamos Essa mensagem Quando nós Nos tornamos Indiferentes A essa mensagem Em vez de nos salvar Nos santificar Nos aproximar De Deus Essas mesmas Verdades Bíblicas Elas nos Condenam Nos endurecem Endurecem Nosso coração E nos afastam Ainda mais Do Senhor É triste pensar Porém Isso é realidade Muitas vezes Os que mais Conhecem A palavra E que mais Ouvem A palavra São aqueles Cujo coração Está mais Endurecido Para Deus Sabe Quando eu falo Isso para você Deus sabe Que no íntimo De minha alma Eu tremo Porque Quanta oportunidade Eu tenho tido De conhecer A palavra Quantos sermões Ao longo Da minha vida Desde menino Eu já ouvi Quantos Conselhos Do evangelho Eu já recebi Quantos apelos Deus já fez Ao meu coração Usando Diferentes pessoas Em diferentes lugares Diferentes circunstâncias Como você tem reagido A mensagem Do evangelho Que tem chegado Até você Lembre-se disso Muitas vezes Os que mais Conhecem Os que mais Estão próximos Do altar São aqueles Que mais Estão longe De Deus Eu fico pensando Em mim Fico pensando Por exemplo Aqui nos meus Colegas Que trabalham Aqui na Novo Tempo Os meus amigos Que estão aqui Por trás Das câmeras Eles ouvem Sermões Todos os dias E às vezes Vários sermões Por dia Eles estão Cada dia Se aproximando Mais de Deus Ou eles estão Cada dia Se afastando Mais do Senhor Essas verdades Que eles estão Ouvindo E que eu ouço Ao longo Da minha vida E que você Também Tem tido O privilégio De ouvir Essas verdades Estão nos aproximando De Deus Ou nos afastando Dele Estão nos salvando Ou nos condenando Nos santificando Ou endurecendo Nosso coração Tudo depende Da maneira Como nós reagimos Diante do evangelho Que nos é apresentado É por isso Que aqui mesmo Na carta aos hebreus Há uma forte advertência Mais uma Agora no capítulo 3 Eu vou ler Os versos 12 a 15 Está escrito assim Tenham cuidado Irmãos Para que nenhum De vocês Tenham Coração Descrente Que afaste Que se afaste Do Deus vivo Pelo contrário Animem uns Aos outros Todos os dias Durante o tempo Que se chama hoje Afim de que Nenhum de vocês Seja endurecido Pelo engano Do pecado Porque temos Nos tornado Participantes De Cristo Se de fato Guardarmos Firme Até o fim A confiança Que desde o princípio Tivemos Como se diz Hoje Se ouvirem A sua voz Não endureçam O coração Como foi Na rebelião Paulo diz Tenham cuidado Irmãos Ei Você que tem Tido o privilégio De conhecer O evangelho Você que não É ignorante Em relação Às coisas De Deus Tenham cuidado Irmãos Para que nenhum De vocês Tenham um coração Mal e descrente Mas será Mas será que alguém Que tem tido O privilégio De conhecer o evangelho Pode ter um coração Mal e descrente Pode Até Pior ainda Do que aqueles Que não conhecem O evangelho Cuidado Para que vocês Não tenham um coração Mal e descrente Que se afaste Do Deus vivo Pelo contrário Diz Paulo Animem-se Uns aos outros Todos os dias Durante o tempo Que se chama hoje Para que nenhum De vocês Seja endurecido Pelo engano Do pecado E ele diz assim Porque temos Nos tornado Participantes De Cristo Se De fato Nós guardarmos Firme Até o fim A confiança Que desde o princípio Tivemos Como se diz Hoje Se ouvirem A voz do Senhor Não endureçam O coração Quem endurece O coração Está condenado A perdição A condenação Eterna Somente aqueles Que são sensíveis A voz do Espírito É que recebem Do Senhor O perdão Dos seus pecados O poder Para terem Uma nova vida E um dia A vida eterna Você se lembra Da história Dos construtores Da arca De Noé Noé não construiu Aquela grande Embarcação Sozinho É óbvio que não Além da ajuda De sua família Certamente Centenas De homens Ajudaram Noé Na construção Da arca E eles ouviram Durante todo Aquele tempo Noé falando A respeito Da iminência Do dilúvio E certamente Muitos deles Se sensibilizaram Diante da pregação De Noé Porém Na medida Em que o tempo Foi passando Eles foram resistindo A mensagem Eles endureceram O coração E a despeito De terem Trabalhado Na arca Quando a porta Da arca Se fechou Eles estavam Todos do lado De fora E se perderam Cada vez Que o ser humano Resiste mais A voz de Deus Ele vai Ouvi-la Menos E para mais Longe de Deus Vai Por isso Que a palavra De Deus Diz assim Hoje Se vocês Ouvirem A voz Do Senhor Não endureçam O coração Enquanto Você hoje Vive E está sendo Sensível A voz De Deus Não endureça O coração Deus Te abençoe Que essas verdades Que temos ouvido Ao longo desse ano E ao longo De toda a nossa vida Estejam contribuindo Para a nossa salvação Nossa santificação E não Para a nossa Condenação Para o endurecimento Do nosso coração Não Tomara que seja Para a salvação Para a santificação Para a vida eterna Vamos ouvir a música O quarteto Arauz do Rei Está pronto Para cantar E essa é mais Uma música Para glorificar O nome do Senhor E a mensagem Central Dessa música É no sentido De que está chegando A hora Quando Deus Vai dizer Ao seu filho Filho Vai lá Vai buscar Os meus fiéis Tomara que na manifestação De Cristo Este seja O dia Mais glorioso E feliz Da sua vida Na hora da manifestação De Cristo Você e eu Não estaremos Entre aqueles Que correrão Desesperados Pedindo a morte Com medo Do Senhor Nós estaremos Entre aqueles Que abrirão Os braços E dirão Senhor Tu és o Deus A quem nós Esperávamos Porque nós Temos sido Sensíveis A tua palavra Porque a nossa Reação Diante do Evangelho Tem determinado O nosso destino E o nosso destino É para a vida eterna Ouça agora Arautos do Rei Chegou a hora Já ouviu-nos tantas vezes Sobre a volta de Jesus Nosso coração Em vão Os sinais vão se cumprindo Com incrível precisão Nossa fé está segura Na divina inspiração Já está chegando o dia Quando Deus se erguerá Do Seu trono de justiça E a Jesus E a Jesus Dirá Filho vai Chegou a hora Filho vai Sem mais demora Vai buscar Os meus amados E traz de volta Daqueles por quem Você morreu Filho vai Agora basta Está provado O mal não presta Chega de esperar A saudade dói demais Já preparei a casa Já preparei a mesa Filho me traz de volta Quem criei Quem pedi Na cruz Rescatei Se você já foi tentado A descrever ou desistir Isso é obra do engano Pra fazer você cair Já está chegando Já está chegando o dia Quando Deus se erguerá Do Seu trono de justiça E a Jesus E a Jesus Te irá Filho vai Chegou a hora Filho vai Sem mais demora Vai buscar Os meus amados E traz de volta E traz de volta Aqueles por quem Você morreu Filho vai E agora basta Está provado O mal não presta Chega de esperar A saudade A saudade dói demais Já preparei A caça Já preparei A mesa Filho me traz de volta Quem criei Quem perdi E na cruz Rescatei Na carta aos Gálatas Capítulo 4 Verso 4 Paulo diz assim Vindo a plenitude do tempo Deus enviou Seu filho Nascido de mulher Uma referência A primeira vinda De Cristo Na plenitude do tempo Quer dizer No tempo certo No momento exato Segundo a indicação profética Deus enviou Seu filho Para cumprir A missão De servo Sofredor Para viver E morrer Em nosso lugar Acredite Conforme o quarteto Cantou Vai chegar a hora Também Em que o pai Dirá ao filho Outra vez Filho Chegou a hora É hora De cumprir A segunda parte Do plano Da salvação Agora você Deve se manifestar Em seu resplendor E glória Você agora Vai como Messias Triunfante Como rei dos reis E senhor dos senhores Para buscar Aqueles Que receberam você Como salvador Pessoal Vai chegar a hora Quando nosso senhor Se manifestará E como será lindo Esse dia Lá na cruz Quando Cristo Disse as palavras Está consumado Você sabe Jesus estava Dizendo assim Minha missão Está cumprida O preço Para a salvação Da humanidade Está pago É como se Cristo Dissesse agora Todo aquele Que desejar Terá o perdão Dos seus pecados A reconciliação Com o pai E o direito De vida eterna Mas olha Esse mesmo Cristo Que na cruz Disse Está consumado Ele está hoje No santuário celestial Intercedendo por nós E vai chegar o momento Quando ele dirá Está feito Está feito Significa a obra Está concluída E a partir desse momento Jesus vem Para buscar o seu povo Para buscar a sua igreja Aqueles que aceitaram Seu sacrifício Eles estão Eternamente salvos Aqueles que rejeitaram A graça de Deus Estão irremediavelmente Perdidos Jesus virá No tempo certo Ele virá E tomara que Quando Cristo voltar Você e eu Nós todos Estejamos entre aqueles Que foram sensíveis A voz do Senhor Aqueles que receberam As mensagens bíblicas Com sinceridade No coração E por essas mensagens Foram transformados Santificados E salvos Lembre-se disso A sua reação Diante do evangelho Que é apresentado Determina o seu destino Tomara que seja Para a vida eterna Deus te abençoe Vamos orar juntos Pense em Deus Comigo agora Pai nós te glorificamos Pelo evangelho Que temos tido O privilégio de conhecer Eu te peço Senhor por mim Por todos que estão Orando comigo agora Senhor Quebranta o nosso coração Senhor Sensibiliza Nossa alma Para que nós Sejamos receptivos As mensagens Que temos ouvido Que estas contribuam Para a nossa salvação E santificação E não para a nossa Condenação E para o nosso Endurecimento Estamos nas tuas mãos Senhor Santifica-nos na verdade Oramos em nome de Jesus Amém Deus seja louvado Por tudo Que o Senhor Lhe abençoe Que o Senhor Lhe dê vitória Tenha paz Tenha alegria Esperança Graça no seu coração E na semana que vem Pela graça de Deus A gente vai A gente vai se encontrar Outra vez Lembre-se A voz é nossa Mas a palavra É de Deus Um abraço Lhe dê Deus A gente vai se encontrar A paz